Queremos agora falar dos aspectos conclusivos desse curso, em que nós iremos refletir sobre a questão da criança e seu envolvimento, sua participação no mundo social e de como que se constitui essa consciência da criança, de como que o professor pode pensar de que forma é construída a consciência na criança. Então, a consciência é adquirida, é construída não só na forma do conteúdo, mas na sua organização. Então, nós educadores da infância temos que pensar que essa consciência infantil vai sendo construída no dia a dia, nas suas relações com as próprias crianças, com os adultos, com os animais, com os seres da natureza, com o mundo à sua volta. E tudo isso nós temos que ter a percepção, a sensibilidade de dirigir o nosso trabalho pedagógico voltado para que realmente a criança construa essa sua consciência de uma forma significativa, de uma forma rica, em que ela possa realmente estar utilizando todo o seu potencial para um crescimento cada vez mais saudável, mais rico e que possa realmente voltar a todas essas questões para que essa consciência seja cada vez mais enriquecedora na sua formação enquanto indivíduo. Então, essa consciência da criança, ela expressa um sentido sempre. Desde cedo, a criança vai sendo criada nas teias das relações sociais e tudo isso vai determinando a sua história. E aí nós temos que pensar e trazer à tona o nosso objeto de estudo nesse curso, que é a questão ambiental, a questão da construção da cidadania ambiental na criança, da construção da consciência ecológica na criança. Então, nesse momento, nós temos que pensar e repensar de que forma nós, educadores, iremos trabalhar, fazer, realizar o nosso trabalho pedagógico, elaborar o nosso planejamento diário e semanal com a criança na instituição infantil, dando ênfase a essa construção da consciência na criança, levando a ela situações significativas, desafiadoras sempre, para que ela realmente possa ser contemplada em todas as suas necessidades, conflitos e dificuldades. E isso nós estaremos contribuindo de forma rica com a construção da história da criança. E essa construção dessa história deverá realmente ser elaborada e constituída com todos os elementos que nos envolvem, que envolvem toda a realidade, da criança com o adulto, da criança com a família, da criança na comunidade, da criança na escola. Isso tudo realmente tem que ser trabalhado de forma integrada, para que nós possamos reunir todos esses elementos e levar a criança à constituição e à construção da sua consciência de uma forma realmente saudável, integral e global, para que ela possa realmente estar conectada com a realidade e com todos os problemas cotidianos. A escola infantil, enquanto mediadora de todo o conhecimento e da relação da criança com o outro e com o mundo, é que deverá promover a construção do conhecimento da criança em um contexto de multiplicidade, oferecendo situações e interações contínuas de aprendizagem desafiadoras, em que o professor realmente esteja habilitado no seu pensamento, na sua forma de conduzir as aulas e os encaminhamentos de atividades para a criança, pois a escola infantil tem o papel fundamental na construção dessa identidade da criança, em que ela realmente será um indivíduo do futuro, indivíduo preocupado e consciente dos problemas da sociedade e do mundo. E ainda falando e destacando sobre a questão do papel da instituição infantil, em que nos referimos nesse assunto, sobre a questão ambiental, a construção ecológica e tudo mais, eu quero destacar no slide 6 a fala de Sarmento, que ele traz de uma forma bem ilustrativa toda essa questão que nós estamos refletindo nesse momento. O despertar para a consciência ecológica exige o repensar da escola infantil, sobre a educação como condição necessária para modificar um quadro de crescente degradação socioambiental. As referências ambientais são construídas principalmente nos espaços da escola infantil e devem ser os instrumentos para o desenvolvimento de uma prática social centrada no conceito da natureza. É interessante pensarmos e realmente reforçar a ideia de que nós temos que estimular na criança a capacidade crítica, o gosto e o interesse pela investigação. Fazer com que a criança desperte para as nossas riquezas naturais, para a valorização e conscientização da defesa do ser humano nas questões ambientais. E isso é um papel da escola, é papel da família, é papel da comunidade. Mas nós, enquanto educadores, temos que realmente complementar todas essas questões que a criança já traz consigo e nós temos que contemplar realmente essas questões ambientais, as questões de mundo, as questões de conflitos e degradação que temos vivenciado no nosso planeta, fazendo com que a criança realmente se conscientize e possa incorporar todos esses valores, toda essa consciência pela sua vida afora, para que ela futuramente possa fazer parte desse mundo e colaborar na solução de problemas dessa natureza. Nós verificamos que atualmente existe um aumento cada vez mais significativo da estrutura social, da complexidade de mundo, dos problemas e conflitos que vivenciam o nosso planeta, a nossa sociedade. É nesse sentido que nós voltamos todos esses nossos estudos, tudo o que nós discutimos, debatemos, refletimos. Espero que nos sirva para que possamos realmente ter uma consciência de uma educação ambiental levada para a criança, na linha e no sentido da pesquisa, em que possamos realmente auxiliar e colaborar nessa educação infantil, na perspectiva da investigação, em que possamos realmente trabalhar o interesse da criança, o gosto pela investigação, pelas descobertas. Quando nós falamos do meio ambiente, quando nós falamos dos fenômenos naturais, das nossas riquezas naturais, do mundo natural à nossa volta e de todos esses elementos que constituem a natureza e o meio ambiente em que nós vivemos. Nosso curso esteve voltado para todas essas questões, quando nós tratamos da questão da infância, em que nós pudemos verificar e observar como é a criança no mundo hoje, em que nós pudemos também refletir sobre o que é ciência, que é produção do conhecimento, na perspectiva da pesquisa, a importância da pesquisa na educação infantil e de quando nós falamos também da educação infantil como espaço para a construção ecológica e para a construção da cidadania ambiental na criança. Estivemos voltados para toda essa questão, esperamos que vocês, alunos, possam realmente refletir e repensar todo o trabalho educativo e a importância da instituição infantil nesse contexto da questão ambiental, da educação ambiental para a criança. Encerramos nesse momento mais um curso, em que tivemos o prazer de colocar todas essas questões aos nossos caros alunos e num outro momento estaremos oportunamente juntos para discutirmos uma outra questão. Encerramos por aqui e até o nosso próximo curso. Encerramos por aqui e até o próximo curso.